Alô, boa noite, opa, deixa eu me ajeitar aqui, não estou em boa posição, calma aí, aê, agora sim, boa noite Batman Ecos e Face Bucanos, aqui Eduardo Falco, direto do calor de 58 graus dessa querida tutoria, tudo bem pessoal, opa, tá faltando um componente aqui, não posso esquecer, meu reloginho do Batman para eu poder controlar o horário aqui, para não me esquecer, e aí pessoal, achou que não ia ter live nesse calor de deserto do Saara aqui da tutoria, achou errado otário, estou aqui eu, Eduardo Falco, e mais uma live da Sexta Geek, com todas as notícias da semana, as notícias geek, opa, já temos o pessoal aparecendo aí, deixa eu ver quem está surgindo aqui, deixa eu pôr aqui um comentário, se não aparece, opa, não, não, é comentário do, deixa eu ver, pronto, fazer um comentário, pronto, Fabiane, tudo bem, saudades, grande Fabi Delvecchio, saudade, como que vocês estão, tá tudo bem, bom, estou aqui no Maranhão, vim ajudar a mamãe que é candidata a prefeita aqui na cidade de Tutóia, no Maranhão, então aproveitando, ela está aqui do lado, mas vamos mandar aqui via beijo, beijo mamãe, te amo muito e rumo à vitória, também temos o Dead Edson, vocês pedem, grande Dead, tudo bem, Dead, né, Dead, 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 bom, eu acho que eu falei certo, se eu não falei, me perdoa, meu querido, certo, bom, pessoal, como que vocês estão aí, estou aqui num calor aqui, pessoal, é descomunal, é descomunal, opa, voltei, 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 porque eu estava aqui, a mamãe está empolgada, e dá boa noite mamãe para os facebookanos e batmaníacos. Boa noite, facebookanos e batmaníacos, facebookanos e batmaníacos, eu sou a mãe do Eduardo Falco. Mostra a bonita camisa que a senhora está. Outubro rosa, não esquecendo, né, da prevenção do câncer de mama, e logicamente é que está a que eu hoje, posso dizer assim, me inspirou a entrar nessa luta da violência contra a mulher. Olha, quem acabou de entrar na nossa live, ela encerra, boa noite, a nossa vice, a nossa vice, exato. Bom, boa noite, Fabi, também estou com saudade de você, Fabi, como que você está, minha querida, saudade de vocês aí. Calma aí que eu vi um prrrr, só um minutinho, pessoal, o prrrr é aqui na tomada, sabe aquele prrrr que está dando curto-circuito, né, apesar que não tem muita coisa ligada ali na tomada, a gente está ligando o meu notebook, mas fez um prrrr, tudo bem, não mexe que o meu notebook está conectado, senão vai cair, não, ele fez um prrrr na de baixo. Então tá. Bom, continuando, pessoal, olha, um abraço à mamãe e felicidades, obrigado, grande dêdito, obrigado, meu querido. Bom, pessoal, bom, tem as notícias, as notícias novas é a redundância do português, né, porque se é uma notícia, em inglês eles falam news, ou news, como alguns falam, e a redundância é do português. Olha quem está aqui, ó, meu sobrinho Miguelito, que está fazendo live agora também, as gameplays dele. Miguelito. Não fale. Mãe, Miguelito é espanhol, fica aí, fica aí. Bom, apressa aí, Chu, mostra aí a sua camisa do Batman, ó, o apelido dele de família, carinho, mas é Chu, aí ó, tá aí, ó, tá fazendo umas lives, tá ali jogando, fala aí qual jogou que você está jogando agora ali, Chu, daqui a pouco o tio vai mostrar, qual que é? Batman Lego, você estava jogando até agora. Não, eu não estou jogando agora. Fala, ô, Benefreide, boa noite, Benefreide, tudo bem, meu querido, pessoal de Alphaville, em peso, grande André Justice, tudo bem, cara, saudade de você e da Lucy, tá tudo bem, ó, meu sobrinho aqui, cara, ó, pra puxar o saco do tio, ó, camisa do Batman, não tem como, vai lá jogar, filho. E eu estou jogando. Tá todo orgulhoso, porque ele está jogando o Batman Lego, né, e não contente de estar jogando o Batman Lego, ele já me passou, André, porque eu estava jogando uma, ainda estou bem no comecinho, eu estou com acho que 1%, ele já em uma semana já chegou metade, ó, o Gabriel, ó, esse é o Gabriel, tá aqui, ó, é o gêmeo do Miguel, mostra a camisa do Batman pra todo mundo, aê, olha que lindo que ele trouxe, gente, ele foi no mercado com a mãe dele, ó, lembrou que o tio dele, opa, deixa eu tampar o símbolo da sadia aqui, ó, ele lembra que o tio gosta de salame, ô, que bonitinho, comprou salame por tio, ô, meu Deus. Esse é o meu sobrinho do coração, que o tio do ama tanto. E aí, estava jogando qual o jogo mais? Conta aí pro pessoal, Gabriel, você jogou mais durante a semana? Todos. Não, todos é muito, todos é muito genérico, de todos, qual que você mais jogou? O Chu, o Miguel, jogou mais o Batman Lego, certo? E você, Gabriel, qual foi o jogo que você mais jogou? Conta aí pro pessoal na live. O Batman também. O Batman Lego também, bacana, tá bem adiantado igual o Chu também? Mais ou menos. Mais ou menos? E esse que ele tá jogando ali, ó, o Quedas d'água, é isso? Bom, é isso aí, pessoal. Bom, deixa eu só compartilhar aqui com os grupos de WhatsApp e já vamos entrar. Gabriel, conta aí pro pessoal que não te conhece muito, qual que é o seu super-herói favorito? Se é que tem alguma dúvida ainda, né? Qual o seu herói favorito? Conta aí. Tô pensando em melhor. Hã? Doutor Destino. Doutor? Melhor. Como assim, Doutor Destino? Aí, André, tá vendo, André? Ó, é seu fã, cara. Né? Você, André, Justice, que faz... Ah, não, calma aí. Doutor Destino. Não é o Batman, não é o Batman. Pera aí, mãe. Pera aí, não é live política agora. Será que é? Calma aí. Não, não, calma aí. É o Doutor Destino ou o Doutor Estranho? Destino. Destino. Ah, então... Não, então não é você não, André. O Doutor Destino é aquele outro, né? Que tem na DC Comics. Que é o que tem a capa amarela, o capacete amarelo. É esse? É. Pronto. O Doutor... Olha, bom, hein? Um ótimo super-herói. Um dos mais fortes no universo da DC Comics. Lá em casa eu tenho um action figure dele. Já cansei de mostrar pra vocês na live, né? O Doutor Destino. Legal. E por que você gosta mais do Doutor Destino, Gabriel? Traindo o seu tio, né? Traindo o seu tio. Mas tudo bem. Ele é o mais poderoso. Isso é o ágil. Do mundo da DC Comics, né? Porque lembrando, né, pessoal, que o universo dos quadrinhos, claro que não é apenas Marvel e DC Comics. Tem muitos outros. Mas se nós falamos nos dois grandes mundos, tem a Marvel de um lado e a DC Comics de outro. Certo, Biel? Bom, então na sua opinião, do lado da DC Comics, o mais poderoso de todos é o Doutor Doutor Destino. Sim. É isso? Sim. É Doutor ou é Sr. Destino? Doutor. Doutor Destino. O Sr. Destino é o da Marvel, que é o inimigo do Quarteto Fantástico. É isso? Acho que sim, eu não vejo. Não, você não tá confundindo não, Biel? Não. É Doutor Destino. É Doutor Destino mesmo. Calma aí que eu vou conferir aqui. Não é Sr. Destino? Não. Então vamos ver aqui, ó. Doutor Destino, no Google. Eu acho que você tá misturando aí. Aí, ó, tá vendo? O Doutor Destino é o da Marvel, é o inimigo do Quarteto Fantástico. Não é da mesma coisa? Não, não. Por isso que o tio perguntou, ó. Doutor Destino. Doutor Destino. Esse aqui. Galera, vou pôr já aqui pra vocês, mas é aquele que apareceu no filme do Quarteto Fantástico, tem uma máscara de ferro, tem toda uma história, parará, parará. Tem um manto verde. Esse é o Doutor Destino. O que o Gabriel quis falar é o Senhor Destino. É esse aqui, ó. Esse. Faz tempo que eu não vi. Ah, então faz tempo. Então deixa eu mostrar pra vocês o que a gente tá falando, ó. Destino. Ele é um mago, assim como o Doutor Estranho, né? Que o nosso querido André Justice, que tá aí acompanhando a live, faz o cosplay. E esse, ó, é o Senhor Destino. Ele é da DC Comics. Ele é um mago. Dizem que é um... De todos os quadrinhos é o mago mais poderoso, ó. Senhor Destino. Senhor Destino. Ou, em inglês, seria... Master Destin. É, Master Destin. Ok. E o que o Gabriel confundiu é esse aqui, ó. Doutor Destino. É esse aqui, ó. O Doutor Destino é o inimigo do Quarteto Fantástico da Marvel. Né? Inclusive um vilão muito fantástico. Meu, top das galáxias. Muito legal esse vilão. A história de... Esse é o Doutor Destino. O vilão. E eu vou voltar lá no Senhor Destino. Que é o que o Gabriel gosta. Esse aqui, ó. Senhor Destino. Pronto. Tá desfeita a confusão. Certo, Gabriel? E na Marvel, né? Se você na DC gosta do Senhor Destino. Senhor Destino. Porque ele é forte na Marvel. Quem você acha que é o mais forte? Não sei. Eu acho que é o Doutor Estranho. Hã? Em termos de magia, de poder. Eu não tô falando de poder, força física. Que eu acho que na Marvel, em força física, o mais forte é o Hulk. Certo? É o Hulk, na minha opinião. Na DC Comics, o mais forte de força física, obviamente, é o Superman. Porém, em termos de magia, o Senhor Destino, pra você, Gabriel, é o mais forte. É isso? Sim. Das magias que ele tem, dos poderes aí que ele solta. Tem algum que você gosta mais, assim? Fala, meu Deus, esse poder é... Por exemplo, o Doutor Estranho. O Doutor Estranho, da Marvel, eu gosto quando ele faz aquele poder do portal, que ele se teletransporta, que no final dos filmes dos Vingadores, ele apareceu com toda a galera lá, né? Esse é o poder é que o tio gosta mais do Doutor Estranho, que é o amigo do tio que tá assistindo aqui. Olha, Manuel Messias, senador de Brasília, boa noite, seja bem-vindo, flamenguista feliz da vida. Manda abraço pro nosso querido João, João Manuel, saudade de todos vocês aí de Brasília, outra terra quente, seca. Tô aqui, Messias, sofrendo com o calor da tutóia no Maranhão, mas pelo menos aqui é úmido, porque é uma cidade litorânea, diferente de Brasília, que é seco, seco, cerrado puro, né? Hum, aproveitando, Messias, nós estamos falando aqui de super-heróis favoritos. Você, Manuel Messias, senador aí em Brasília, qual, continua aqui, Bel, qual que é o seu herói favorito, Messias? Aliás, não só o Messias, a Ellen Serra, o André Justice, eu já sei que é o Doutor Destino, é o Doutor Estranho, que ele faz o cosplay, a Ellen Serra, eu não sei, qual que é, Ellen? O Benê Freire e também, Benê, qual que é o seu herói favorito aí? Vamos compartilhar. Olha, ó, que mais? O Dead, Dead, qual que é o seu herói favorito também? Fabiane Delvecchio, você também comenta qual que é, né, os heróis favoritos de vocês, né? O meu, obviamente, não precisa nem falar muito, tá aqui, é o Batman, apesar que eu gosto muito do Superman também, não muito distante, tô aqui com a camiseta dele, não tenho a rivalidade do filme, né? Tem outro aqui, ó, que eu gosto muito, que é o Lanterna Verde, tô com o anel dele, falando em Lanterna Verde, quero aproveitar, mandar um abraço pra outro grande cosplay, amigo meu, o Luiz Robocop, é isso mesmo, apesar do nome, Luiz Robocop, ele faz, obviamente, ele é muito famoso pelo cosplay do Lanterna Verde. O Gabriel quer sentar aqui com o tio, ficar durante a live? Não? Agora vem cá, Miguel, ou Gabriel, perdão, é o tio troca ainda. Eles não são, pessoal, aqueles gêmeos iguais, né, o Gabriel e o Miguel são gêmeos, né, porém, é o gêmeo, eu acho que fala biviterino, se não me engano, né, que é os diferentes. Tem algum poder, Gabriel, que você gosta do, 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 doutor, do senhor destino, que você acha mais legal, Biel? Eu não sei, tem muito tempo que eu me vejo. Hoje o tio tava assistindo Liga da Justiça, um desenho, e lá apareceu ele, apareceu ajudando o Batman, eu tava assistindo, pessoal, eu vou pôr aqui também nos comentários, um vídeo do Batman muito legal, ó, a Ellen Serra já falou, dela é a Mulher Maravilha, The Wonder Woman, né, falando em Mulher Maravilha, só lembrando, hein, já foi anunciado, falei na live da semana passada, é oficial, a DC Comics informou, a nova Mulher Maravilha é uma brasileira, ela é indígena, é da Amazônia, Amazonas, estado do Amazonas, por isso que ela é uma Amazônia guerreira, já falei a diferença entre Amazonense e Amazonas, Amazonas é o feminino de cavaleiro, cavaleiro, que anda de cavalo, obviamente, que luta o meu irmão Tiago passando aqui no fundo, bom, Amazonas é o feminino de cavaleiro, é diferente de Amazonense, de quem nasce no estado do Amazonas, pois bem, a Diana Prince, e não a Diana, semana, ai, semana passada eu falei errado, pessoal, eu confundi o nome da Diana Princesa, Spencer, e falei que o nome dela era o mesmo da Mulher Maravilha, falei besteira, perdão, a Diana Princesa, que faleceu em 97 da Inglaterra, o nome dela é Diana Spencer, né, eu tava meio empolgado ali com a minha mãe participando da live, eu falei alguma coisa errada, Diana Spencer é a princesa da Inglaterra, que infelizmente faleceu em 97 no acidente de carro, a Mulher Maravilha, o nome civil dela é Diana Prince, Diana Prince, ela é de Temísera, a ilha fictícia que fica, acho que no Atlântico, ou no Pacífico, não me lembro agora qual o oceano correto, e a super heroína da Marvel, da DC Comics, eita, eu tô trocando, da DC Comics, e a nova Mulher Maravilha, você sabia disso, Gabriel? Vai sair um quadrinhos que a nova Mulher Maravilha é brasileira, é amazonense do estado do Amazonas, obviamente, é uma índia, e o nome dela é Yara Flor, quem não tá sabendo ainda pode acompanhar, vai no nosso canal do YouTube, que eu já subi lá a live da semana passada, inclusive mamãe participou, falamos bastante da Diana Prince, da Diana Spencer e outras coisas, devido, claro, ao fato dela defender muitas mulheres, né, um projeto que ela tem muito legal, então é isso, Gabriel, olha, trocou a Mulher Maravilha, a Diana Prince, que nós conhecemos, vai dar uma descansada, ela não morreu, não acondicionou, ela vai dar uma descansada, e a nova Mulher Maravilha é do Brasil! Vai, Brasil! E aí, Gabriel, feliz? É, mais ou menos, né? E vai sair aonde, Gabriel, a Yara Flor? Pessoal, vai sair numa série de quadrinhos chamado Future State, Estado Futuro, aonde vai misturar esses novos, porque tem o novo Batman, que é o Damien, tem o novo Superboy, que é o filho do Clark Kent, acho que é, agora eu fugi o nome dele, John Kent, se não me engano, tem a nova Mulher Maravilha, que é a Yara Flor, e outros novos super-heróis, só que também os antigos vão aparecer, essa série vai sair agora, em janeiro de 2021, serão três meses, né, é uma, é trimestral, não, é um, como fala quando é três? Ai, né, trilogia, perdão, uma trilogia de Ibis, janeiro de 2021, fevereiro de 2021 e março de 2021, então vai ter tantos novos heróis, a Yara Flor vai estar lá, o filho do Superman, o novo Batman, junto com os antigos, então não perca essa história, vai sair em janeiro de 2021 nos Estados Unidos, no Brasil, não sei quando vai sair, mas garanto, quando sair o primeiro mesmo em inglês, eu vou trazer aqui para o canal, vou fazer um pouco da tradução da história, para vocês entenderem essa história que promete, eu acho que daria uma ótima série, chama Future State, ou Estado Futuro, ou seja, uma coisa que está acontecendo no futuro, perfeito, Gabriel? Se tivesse um novo herói para você escolher, um novo herói, por exemplo, ter o Sr. Destino, né, qual herói que você acharia que dava uma versão legal do filho dele ou do sobrinho dele assumir? Qual herói que você escolheria para ter um novo? O Sr. Destino ou um outro herói? Qual que você escolheria, Gabriel? Não, nenhum. Nenhum? Você acha que os originais são melhores, é isso? Olha, deixa eu mandar um abraço aqui, acabou de entrar o meu querido, Bruce Rodrigues, aí de tal, bater o meu sobrinho, cara, está aqui, Bruce, o outro está ali, é o Miguel, Miguelzinho, chama de Miguelito, está ali jogando, está fazendo várias lives, é o irmão do Gabriel, esse que estava aqui agora, tem o Enzo que está ali dentro, mas está na fase de adolescente, que quer ficar sozinho, né, normal, tem 14, e os outros aqui estão com 10, um abraço para o meu querido Homem-Aranha, o cosplay do Aranha, Luiz Miguel, saudade, Luizinho, Miguelzinho, ó, o tio Dú tem o sobrinho Miguel também, original, aquele ali, olha aqui, ó, aí, manda um abraço para o Luiz Miguel, seu chará, mostra a sua camisa aí, mostra aí, ó, é do Batman também, ó lá, aí, ó, os meus sobrinhos vão todos puxar saco do tio, é isso aí, gente, bom, continuando, né, Gabriel? Então, em janeiro de 2021, vamos ter esses gibis, correto? Sim. Vamos ler para depois fazermos um vídeo para todo mundo? Sim. Legal, obrigado, Miguel, pela resposta. Quero mandar um abraço também, ah, o Bruce, manda um abraço para a sua esposa também, a Sandra, Sandra Rodrigues, um abraço, quero mandar também aqui um abraço para o Wagner Silva, o pessoal do Explodindo a Vaca, galera, ô Wagner, bota aqui o YouTube de vocês, cara, galera, vocês querem um Instagram, um site para vocês darem risada para caramba, deem risada com o pessoal do Explodindo a Vaca, que é esse Wagner Silva que está aqui, e também o Ale que faz o Explodindo a Vaca, junto com o Wagner Silva, ele tem um YouTube que ele dá várias dicas de fazer vários materiais manuais, com recicláveis muito legal, chamado Criando com o Ale, ou é Reciclando com o Ale, eu acho que é Reciclando com o Ale, me corrija aí, Wagner Silva, se eu estiver falando besteira, acho que é Reciclando com o Ale, o Ale, o Alexandre, que faz o Explodindo a Vaca com o Wagner Silva, ele faz toda uma criação de produtos usando, falando em produtos recicláveis, pessoal, eu quero mandar um abraço para outro grande amigo meu cosplay e cosmeter, Paulo Duplex, cara, ele fez um Batman, pessoal, ele fez um traje do Batman com Black Piano, aquela pintura preta que fica brilhando, meu, maravilhosa, senta, filho, aqui, para você no pé de joelho, fica aqui na live com o tio, pronto, né, lindo, daqui a pouco eu mostro para vocês também, tá certo? Deixa eu ver se eu não esqueci mais nenhum, um abraço aqui, Bruce Rodrigues já foi, Wagner Silva, deixa eu ver, já falei também o Wagner, André Alckmin, tudo bem, meu querido DJ André Alckmin? Pessoal, o André Alckmin também faz várias lives de DJ, de música, música eletrônica, música popero, música flashback, então, ó, o André, coloca também aqui, ó, seu YouTube, seu Instagram, todos os contatos, lembrando, pessoal, entrou na minha live, essa live não é minha, é de vocês, então, coloquem aqui todos os canais, todo o Instagram, eu não tenho vaidade, pode pôr, pessoal, as lives do André Alckmin são show de bola, quero aproveitar e mandar outro abraço para outro DJ, vai me fugir o nome dele agora, me perdoem, gente, mas é o que tem a rádio sacada, tá, quem lê não conhece ele, o pessoal do cosplay, todo mundo conhece ele, é o DJ que faz o rádio sacada, eu não lembro o nome dele, agora fugiu, tá bom, então, grande André Alckmin, olha, já disse aqui, Gabriel, ó, o André falou que essa trilogia que o tio Du tava falando, do gibis que tem a Yara Flor, a brasileira, o filho do Superman que chama John, John Kent, não, não é o Superboy não, Miguel, é outro filho, ele disse que vai ser muito bom, hein, e olha que vai misturar os heróis antigos com os novos, hein, será que vai ser boa mesmo? Não sei. Não sei, né, vamos esperar, eu acredito que vai ser muito bom, deixa eu ver a que se faltou, eu já mandei do André Alckmin, do Bruce Rodrigues, do Miguel, a Sara Rodrigues, mas essa Sara Rodrigues que tá aqui é a mãe do nosso querido Matheus, Gabriel, ó, manda um abraço aí pro Matheus. Abraço, Matheus. O Matheus, pessoal, que fez várias gameplays, eu tô pendente de subir, Matheusinho, o tio Du vai editar, para o Xbox, ele tá fazendo no celular também, gameplays, Matheus, que é conhecido agora no nosso canal como o Matheus Iron Boy, o menino, ou o garoto de ferro, o grande, dá um abraço no Fábio, paisão do grande Matheus, o próprio Matheus, tenho certeza que tá aí assistindo, deixa eu ver se faltou alguém aqui nos abraços, barará, 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 é bom, já, que beleza, ah, ó, aí, obrigado, obrigado, ó, o Wagner Silva já corrigiu aqui, ó, é André, eu tava preocupado de falar André, por causa eu não confundi com o André Alckmin, mas é André também, então vamos lá, ó, abraço pro André Alckmin, que também é DJ, tá aqui, e abraço pro André Silva, André DJ André Silva, que ele tem a live dele, excelente, gente, ele fez uma seleção de rock, rock and roll, nostalgia, rock dos anos 80, anos 90, pelo amor de Deus, eu quase chorei, eu vou lá no YouTube, eu vou pegar essa setlist, né, o André Alckmin, que vocês chamam, eu vou pegar a setlist dele de rock alternativo, anos 80, 90, então eu vou colocar aqui, meu, só musicão, Darius Trace, é, putz, The Pretenders, Cranberryers, é, putz, eu vou esquecer, muita banda, Guns N' Roses, nossa, foi muito Mega Blaster, olha, Gus Silva tá entrando aqui também, deixa eu ver o Wagner, obrigado Wagner Silva, do Explodindo a Vaca, muito obrigado, viu, ah, Junior Lima, abraço também Junior Lima, você que é de Carapicuíba, candidato a prefeito, com apoio de Eduardo Falco, pessoal, Carapicuíba, um cara que ele é ligado com PCDs, pessoas com deficiência, a esposa dele é PCD cadeirante, depois ele pode até explicar aqui, se ele quiser, então André, André não, perdão, Junior Lima, minha mãe, eu acho que eu ouvi ali, a minha mãe Joanice, tá te mandando um abraço, é isso? Mamãe, que é data prefeita aqui da Tutóia, te conhece, já falou com você, tá mandando um abraço pra você, Junior Lima, Carapicuíba é sua, meu querido, apoio você, e vasquinho para prefeito, beleza? Você que defende a causa PCD, pode continuar comigo, olha, Matheus acabou de entrar o Iron Boy, isso aí pessoal, bom, vamos entrar nas notícias, depois eu volto dando vários abraços, e outros pra vocês, ok? Pessoal, bom, primeira notícia, e a mais importante da noite, pra quem não sabe, o município que eu estou hoje, como que chama o município aqui, Gabriel? Não sei. Você não sabe o nome da cidade que você mora, rapaz? Tutóia. Tutóia, é, município e cidade é a mesma coisa, meu sobrinho. Você não sabe? É, você fugiu da aula de geografia, né? Onde é a cidade de Tutóia, Gabriel? Em Maranhão. No estado do Maranhão, quente pra dedéu, né filho? Quanto tempo você já está morando aqui, Gabriel? Quase dois anos. Quase em fevereiro agora, de 2021, vai completar dois anos. Já se acostumou com o calor? Já, né filho? Quente pra dedéu, né? Bom, pessoal, o que que ocorre? Eu, Eduardo, já morei aqui, eu vim visitar Tutóia, a primeira vez em 2004, mamãe era candidata, vereadora. E aí, eu me apaixonei pela cidade, me apaixonei, a cidade é linda, maravilhosa. Aqui, pessoal, sabe o famoso Parque dos Lençóis Maranhenses? Começa aqui na Tutóia, porque se você vir em sentido São Luís, pro interior, Tutóia é a última cidade antes do oceano. Pronto. Então, depois de Tutóia, vai direto, vai sair lá nas Bahamas, né? Então, pessoal, o Parque dos Lençóis Maranhenses, que é um lugar paradisíaco, é coisa assim, de outro mundo, tá certo? Começa aqui, então é uma cidade turística, linda, maravilhosa. Me apaixonei em 2004, 2005, eu vim morar aqui. Quando eu morei aqui, eu dava aula numa escola que mamãe tinha, que existe até hoje aqui na cidade, chama SETE, Centro de Ensino Tecnológico. Aproveitei, eu vou mandar um abraço aí pro Castro, meu ex-padrasto, pai dos meus irmãos, Tiago e Mariana. Saúde pra você e toda a sua família. Também um abraço pra todos os meus irmãos, Mariana, Tiago, Caterine, que estão aqui. E eu, né? Fomos quatro filhos da Dona Jonice, todos os meus irmãos da família do outro lado do meu progenitor. Enfim, pros meus filhos, Eduardo Filho, Amanda Lisboa, que ontem tava na live da avó dela. E também pra minha netinha Lisa. Beijo, amo todos vocês. Pra Rê também, um abraço pra todos. Bom, e aí, pessoal, lá em 2005, eu fiz o que nós podemos chamar mais ou menos de um evento geek pra época. Foi o quê? Eu peguei um trailer que tem aqui na cidade, conhecido como Point Jovem, Point 2000, né? Da Daniela. Um abraço, Daniela. E não tivemos a oportunidade de nos vermos ainda, mais um abraço do Eduardo Falco. A época é do Eduardo Rios, né? Agora, por causa da Falco Contabilidade, eu mudei meu pseudônimo, meu apelido profissional pra Eduardo Falco. E lá, pessoal, eu montei uma lan house, já falava assim, lan house, aquela época, 2004. Só que eu fiz o quê? Um campeonato de videogame. Então, eu coloquei uns seis computadores, tchau lá, o meu notebook na época. Fizemos o que em São Paulo é muito comum a Transamérica faz, Gabriel, que é um pedágio, né? Que as pessoas passam, ganham adesivo, ganham prêmio, joga lá em São Paulo, né, filho? Não sei se, acho que você não vai lembrar, tem as rádios da cidade, faz o local que você para, e é conhecido como pedágio, né? Você não paga, né? Mas é só pra você parar, comer, ganhar adesivo da rádio, essas coisas. Em 2005, você não era nem nascido, né? Que ano que você nasceu? Fala pro pessoal aí. 2009. 2009, ou seja, faz tempo, Tá quase aposentando. então filho, quatro anos antes de você nascer, cinco, é, quatro, quatro, foi em 2002, o que eu fiz, pessoal? Eu fiz esse evento aqui na Tutóia. Então, eu posso dizer, com todas as letras, que eu, Eduardo Falco, com o Joanice Rios, todo o pessoal da Sete, fizemos extra oficialmente o primeiro evento Geek na Tutóia. Obviamente que em 2004 não se usava tanto a expressão Geek, que é quem gosta de tudo desse universo, de super-heróis, de quadrinhos, de filme, de série, de videogames, de nostalgia. Falando em nostalgia, hoje, um abraço, Denise, Portuga, Yuri, Sidão, da Super Anos 80, beijão, saudade de vocês. Oi, Waldson de Santos, um abraço, meu querido, Carla Martanenco, representando toda a família Martanenco, saudade, também toda a família Martanenco, Dona Cida, popular, bubui, Carlos, a Carla, Fernanda Martanenco, as primas, e todo mundo, do Fátima, o Enzo, toda a família Martanenco, um abraço, olha aqui, o DJ André Alckmin, já colocou aqui o Instagram dele, aqui, para quem quiser curtir o trabalho dele, arroba DJ Alckmin, e não é Alckmin, igual o Gerardo Alckmin, o político, não, é com Q de queijo, U de urso, U de igreja, bom, ou U de escola, como dizia Carla Pérez, gente, essa lenda, não é lenda urbana, é verdade, ela participou, ela apresentava um programa, a Gabriel, a Carla Pérez, é uma cantora baiana, ela apresentava um programa, filho, chamado Fantasia, e nesse programa, tinha meio que um jogo de soletrar as palavras, e a menina, falou a letra I, e ela confundiu, entre E, I, E, por causa de sotaque, porque a Carla Pérez é baiana, baiana geralmente fala E, no E, São Paulo, nós falamos E, só que aí, ela soltou a pérola, para a menina, para confirmar, é I, a menina falou, é I, I de escola, ela, meu Deus, Carla Pérez, é E ou É, não é, escola escreve com E, né, I, ela poderia ter falado o que? I de igreja, de italiano, né, bom, mas acontece, são coisas que acontecem, né, nesse nosso Brasil Guaraníu, bom, continuando, então pessoal, por que que eu comentei desse primeiro evento extra oficial lá de 2005, eu não me recordo o mês, deve ter sido acho que em julho, se não me engano, né, porque eu, Eduardo, me juntei com a Carol, Carol do Delta, da Delta Hamburgueria, do meu grande amigo Olívio, Olívio, parabéns, a burgueria está muito legal, está muito top, um abraço a todos os funcionários aí da Delta Hamburgueria, que fica aqui na Praça Tremembes, na Tutóia, um abraço, falar em abraços para o pessoal da Praça Tremembes, deixa eu dar abraços especiais aqui, Tiago, que é o proprietário da agência de turismo Altas Horas, um cara super simpático, está há pouco tempo na Tutóia, desde a pandemia, ele que é brasileiro, mas morou 13 anos em Malta, ali do ladinho da Itália, e venho para a Tutóia só para passar um período, ficou por causa da pandemia e hoje amo a cidade, grande Tiago, um abraço, meu querido, também a socorro do cachorro quente aqui, que eu estou indo quase que todos os dias, a minha querida Bia, pessoal, olha que top, a Bia é uma americana nativa, hello my dear Bia, I am so glad when I am with you there, oh my god, your juice was so 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 amazing, thank you dear, oh pessoal, estou brincando com ela, claro, ela fala português muito bem, muito conhece, já a Bia do cachorro quente, Gabriel? Ela parece a avó, Joanice, tem o cabelo branquinho, moreninha, fica ali no cachorro quente, na esquina do Tremembez, não conhece ainda? Ah, ela tem água de coco, isso, de água de coco, isso, você sabia que ela é americana? Ela é americana nativa, aquela moça do cabelo branco, americana, e americana, pessoal, da cidade de Fort Lauderdale, nos Estados Unidos, por que estou falando isso? Porque foi exatamente a cidade que eu, Eduardo Falco, quando fui a trabalho, na época, nos Estados Unidos, 2014, eu fiquei na cidade de Fort Lauderdale, fica ali como se fosse a grande Miami, né? Em São Paulo, a gente tem a grande São Paulo, que é São Paulo, Santa André, Osasca, está tudo ali o que a gente chama de grande São Paulo, São Caetano, enfim, então, se nós falamos numa grande Miami, ou seja, Miami é a cidade da redondeza, você tem Miami, aí vem uma cidade chamada Hollywood, que não é a Hollywood, Gabriel, famosa dos cinemas, sabia que nos Estados Unidos tem três cidades chamadas Hollywood, Gabriel? Não. Tem três cidades chamadas Hollywood, então, Miami, Hollywood, não é a do cinema, porque fica lá na Califórnia, em outro estado, eu estava no estado da Flórida, aí vem uma cidade chamada Hallendale, aí vem Fort Lauderdale, certo? Então, ela é dali, galera, então, eu fiquei muito feliz quando eu descobri uma americana nativa, aqui na tutoria, a grande Bia, Bia, meu, um abraço muito top, cachorro quente, o suco delas, meu Deus, eu acho que eu vou sair daqui a pouco pra salar, hein, Bia? Vai preparando aí meu cachorro quente, bom, então, não esqueci os abraços especiais, continuando, aí nós estamos falando do que, Gabriel? Vamos estar prestando atenção, do evento que vai ter aqui na tutoria, do evento, qual evento? Não sabe, gente, olha o meu sobrinho Gabriel, não parece aquele personagem do Ziral, do menino maluquinho? É só pegar por uma panela, porque, não sei se vocês estão vendo na câmera, ele tem aquelas sardinhas no rosto, não é que aquelas pequenas manchinhas, marronzinha, que é um charme, né? Então, pessoal, dá pra ele fazer um cosplay, é só pegar uma panela aqui na cabeça, só, dá pra fazer um cosplay do, sabe quem é o menino maluquinho? Sim. Aquele que usa um paletó e a panela na cabeça? Sim. é do grande cartunista Ziraldo, abraço Ziraldo, pessoal, vamos reconhecer os cartunistas e desenhistas brasileiros, hein? Ziraldo, Maurício de Souza, quem mais? Gente, vai me faltar o nome de muitos, o Ed Caos, aí de Barueri, que é um, tem, tem o, ah, eu vou botar o nome de vários aqui, conheço inclusive alguns são amigos pessoais meus, né? Pessoal, vamos valorizar a arte brasileira, é, o Carlos, o Carlos Blanca, se não me engano, é um brasileiro, ele lançou uma, uma heroína, Gabriel, que tem tudo a ver com a sua avó Joanice, qual a profissão da sua avó Joanice? Fora prefeita, né? Ela vai virar prefeita em janeiro. Ela é o quê? Advogada. Advogada. E o meu amigo, Carlos Gabriel, ele criou uma herói chamada Tribunal, é Tribunal, pessoal, ou seja, é uma heroína, que o que não é resolvido nos tribunais, ela vai lá e faz a justiça, é como mais ou menos o Demolidor, né? Da Marvel, lembra o Demolidor? Aquele que é cego, Gabriel? O Demolidor, ele é um advogado cego, que quando um bandido escapa, escapa, olha, então pediu pra você pôr a panela na cabeça, Gabriel, pra ver se você fica igual, vai lá pegar uma panela lá com a sua avó, vai, pediu, aqui tem que fazer, isso é necessário? É, pedir ali, coloca a panela aí, tá aqui, tá aqui, colocaram aqui. Eu vou chorar aí. Não, não vai chorar não, vai lá pra panela, pronto. Então, pessoal, a Tribunal é uma heroína brasileira, criada pelo Carlos, eu só não vou lembrar seu nome dele, é Carlos, não é Carlos Blanca, Carlos Baraco, acho que é Carlos Baraco, é um cartunista, olha lá, igualzinho, igualzinho, olha lá, galera, igualzinho, ele é um maluquinho, cara, olha lá, gente, olha o menino maluquinho todinho, gente, eu só não vou pegar meu paletó, porque tá muito bem guardado, mas olha aqui, é o menino maluquinho todinho, ó lá, pronto, você já tem, já tem o seu cosplay, mãe, não inventa não, deixa meu turno aí, ó, vai rolar pessoal, vai rolar pessoal, o primeiro, o primeiro, aí ó, põe o da sua avó ali, pronto, família, geek é tudo, olha isso aqui, Bruce, ó, o Bruce tá rachando o bico, pronto, vem aqui, vai lá, arruma, mas fica em pé, aí pronto, já fez o cosplay do menino maluquinho, não, aí ó, eu vou sair da frente, vai lá aí Gabriel, mostra aí ó, aí pronto, já fez o cosplay do menino maluquinho, ó, senta aí, fica de cosplay, mas senta aqui do lado do tio, aí Bruce, gente, tá vendo como a cosplay arte é muito legal, gente, você viu, brincando aqui na live, pronto, meu sobrinho fez um cosplay, eu acho até que é o primeiro, não vou falar que acho que é o primeiro cosplay dele, você já fez cosplay antes? Já, né Gabriel? Não. Não? Olha aí galera, o primeiro cosplay ao vivo, na minha live, do meu sobrinho Gabriel, aqui ó, cara, é muito top, olha lá Gabriel, o André Alckmin, DJ tá dizendo, arrasou, tá aí ó, menino maluquinho, pronto, aí ó, primeiro cosplay oficial do meu sobrinho Gabriel, ó o Miguel, não parece Miguel? Aí ó, olha isso aí gente, tá vendo que eu amo minhas lives, por causa disso, valeu gente, quem foi que mandou ele pôr a panela na cabeça? Deixa eu ver aqui ó, Oi Rê, boa noite Rê, ó, o Bruce Rodrigues falou que ficou igualzinho, o Wagner Silva tá dando risada, o DJ André Alckmin mandou parabéns, você ficou muito bom, de cosplay do menino maluquinho, ó, o DJ André Alckmin falou o seguinte ó, se ficar parecido, vai ganhar o copo do DJ especial, ganhou, ganhou o copo, se vira André Alckmin, vai ter que mandar aqui pra tutoia, vou dar o endereço do Gabriel, pronto, ganhou gente, olha lá ó, olha aí ó, menino maluquinho total, muito top, deixa eu ver quem mais aqui ó, o Wagner Silva comentou que ela faz a justiça, com certeza ele tá comentando sobre a, a Tribunal, que é a heroína criada por um brasileiro, o Carlos Baraco, que é conhecido meu, eu já convidei ele pra vir pra minhas lives, certo, e eu falei que tem tudo a ver com a minha mãe, porque minha mãe é advogada, e a Tribunal, ela é uma promotora, a única diferença é essa, que a Tribunal, quando ela está como civil, ou seja, uma profissional, ela é uma promotora, e quando não ocorre a justiça, na visão dela, assim como o Demolidor faz da Marvel, ela vai pras ruas, e faz justiça com a própria mão, qual o nome dela? Tribunal, e ela é, o ambiente que ela age, Gabriel, é em São Paulo, essa heroína tribunal, ela age ali em São Paulo, top né, né meu menino maluquinho, deixa eu ver quem mais aqui ó, colocou comentário, o André Alckmin colocou assim ó, moro próximo do estúdio do Maurício de Souza, na antiga Siemens, da Lapa, São Paulo, o André Al, ah, foi o próprio André Alckmin ó, a ideia de você pôr a panela, é do André Alckmin, André, obrigado cara, manda o copo dele, vou mandar aí ó, então tá aqui o meu sobrinho, ah, que orgulho, levanta de novo aí, pro te mostrar, você de corpo inteiro, de menino maluquinho, vai lá, vai um pouquinho mais pra trás, põe a panela, aí galera ó, ó, é o menino maluquinho do Ziraldo cara, vou mandar isso aqui pro Ziraldo aí ó, vem aqui pertinho, pro te mostrar as suas sardas no rosto, pro pessoal ver, que é igualzinho ó, deixa eu ver, ah pessoal, acho que não vai dar pra ver ó, mas ele tem, eu vou tirar depois uma foto, em alta qualidade pessoal, e vai mostrar, ele tem as sardinhas né, as sardas, sardinhas né, que é aquelas manchinhas assim, igual o menino maluquinho, pô, o tio babão é outra coisa galera, bom, aí ó, o Wagner Silva, do explodindo a vaca, grande, Ô Wagner, depois põe a foto aqui, da sua personagem, que é a Glória Pires, pessoal, o Wagner Silva, ele criou uma personagem, com a atriz, Glória Pires, a situação do Oscar pessoal, que a Glória Pires, tava fazendo com uma baita má vontade, que ela soltou aquele meme, famoso da internet de, não posso opinar sobre isso, pois então pessoal, o Wagner Silva, que tá aqui ó, comentando, do explodindo a vaca, foi lá, eles que tem um canal de humor, muito top das galáxias, ele foi lá, e criou uma personagem, é a Glória, ô Wagner, lembra aí o nome dela cara, perdão, é Glória alguma coisa, né, ou seja, ele fez uma sátira, da atriz Glória Pires, no Oscar, eu assisti a live dele, com o pessoal, do Quanta Besteira, foi com o Quanta Besteira, né Wagner, aproveitando, mandando abraço também, pro PJ, pro João, pra Priscila, do Quanta Besteira, que eram o João e a Priscila, aqui hein pessoal, o PJ, Negreiros, já vem numa live surpresa, quero PJ, quero você aqui, hein, a Glória Flix, Glória Flix, cara, apanha a foto aí, cara, apanha a foto, pessoal, essa personagem, Glória Flix, galera, eu me racho, de dar risada, então ele misturou, a brincadeira, da Glória Pires, lá no Oscar, que ela tava com muita má vontade, com a Netflix, e nasceu quem? A Glória Flix, galera, então acompanha, entra no Instagram deles, entra no YouTube, na fanpage, é só procurar, Explodindo a Vaca, Explodindo mesmo, tá, Explodindo a Vaca, ele e o Alexandre, e acompanha o do Alexandre também, reciclando com o Ale, é muito legal, Glória Flix, Ô Wagner, você tem que fazer uma live comigo, com a Glória Flix, vamos fazer? Pronto, próxima sexta-feira, eu tô te desafiando, meu querido Wagner Silva, eu tô te desafiando, você nunca fez live comigo, tá, eu quero, você não, eu quero a Glória Flix, eu quero a Glória Flix, tá bom? Glória Flix, na próxima sexta-feira, aqui ó, na minha live, sexta-geek, Eduardo Falcon, e o pessoal do Explodindo a Vaca, vai também o convite pro Ale, tá certo? Bom, continuando a história, porque eu tô tão empolgado aqui, com o meu sobrinho Gabriel, meu sobrinho Miguel, que tá aqui também, ali jogando, com o Enzo, que tá ali em vegetano, no celular, tá adolescente, mas pessoal, eu tô muito feliz, porque, assim, quem me conhece, sabe que eu sou um cara muito família, gente, eu tô assim, ó, borbulhando de felicidade, porque eu tô perto da minha família mais próxima, que é a minha mãe, os meus irmãos, os meus sobrinhos, e esse povo lindo da Tutor, então, eu tô assim, radiando, né, de felicidades, pessoal, tanta felicidade, que eu decidi fazer o quê? Relembrar, relembrar, o primeiro evento, extra-oficial geek, então, um empresário aqui da cidade, eu estava comentando com ele, já vou dar um abraço ao Igor, aliás, pra dois Igor, o Igor, é um amigo meu de 15 anos, que é um empresário hoje, do ramo imobiliário, que tem empreendimentos imobiliários aqui, o cara, eu chamo ele de papito, ele sabe, ele tá cara, gente, é a cara do Rick Grimes, do The Walking Dead, eu vou pôr a foto dele aqui, gente, o meu amigo, é que ele fica bravo, quando eu tiro onda com ele, com isso daí, ele tá cara do Rick Grimes, galera, igualzinho, igualzinho, né, o que é o xerife, da série, simplesmente, a série mais assistida, nunca perdeu a liderança, de série mais assistida, dos últimos 10 anos, eu vi um vídeo, esse dia no YouTube, que mostrava, a evolução da série, nos últimos 10 anos, eu vou tentar procurar esse vídeo, eu pus na nossa fanpage, de um bocado geek, galera, The Walking Dead, desde o seu lançamento, pela EMC, em 2011, se não me engano, galera, até hoje, não perdeu o posto, de série mais assistida, do mundo, sabia isso, Gabriel? você conhece a série, The Walking Dead, que é do zumbis, não conhece? Você já assistiu? Não, mas você conhece, né, então, você sabia, Gabriel, que é a série mais assistida, no mundo, há 10 anos, nem Game of Thrones, nem O.C., nem Simpsons, fala uma série, que você gosta aí, O Maluco no Pedaço, bom, eles não competiram, né, porque, a série, Gabriel, O Maluco no Pedaço, ela começou ali, no metade dos anos 90, agora, ela é reprisada, em muitos canais, inclusive, passou muito na SBT, né, acho que na Record, também aqui no Brasil, hoje, passa em vários canais, acho que tem na Netflix, mas, ela é uma série inédita, como The Walking Dead, que ainda, apesar de já estar na décima temporada, ainda tem episódios inéditos, mas, é uma ótima série, O Maluco no Pedaço, do Maluco do Pedaço, ai, deixa eu voltar para o Tutoria Geek Fest, não esqueço, bom, então é isso aí, pessoal, o evento, que eu e o Eduardo Falco, junto com o Igor aqui, da Churrascaria Avenida aqui, fica em frente à casa de mamãe aqui na Tutoria, na rua São José, conversamos, fazer um evento geek, só que, porém, pessoal, lá, é um local fechado, apesar de ser aberto, o teto, não é fechado assim, é fechado por muros, portão, porém, é todo aberto, e eu conversando com ele, falei, pô, a gente podia fazer um evento geek aqui, né, claro, uma coisa meio pocket, né, igual eu e o Ed Carlos, nós temos muito hábito de fazer aí em Barueri, São Paulo, o Ed faz mais do que eu, porque o Ed Carlos, que anunciou, galera, é que em novembro, dia 26, e acho que é 26, 27 de novembro, vai rolar a versão online da BAF, Barueri Anime Fest, está de volta, ficou apenas um ano ausente, o maior evento geek da região oeste, Gabriel, lá em Barueri, onde o tio mora, cara, Pico Iba, a última edição, pessoal, da BAF, para vocês terem noção de grandeza, deu 27 mil pessoas, isso que eles conseguiram contar, em dois dias, geralmente é 25, 26 de outubro, a última edição física, que inclusive eu fui, foi a de 2018, deu em torno, 24 a 27 mil pessoas, pessoal, olha para vocês terem noção do tamanho, o que é legal da BAF, pessoal, porque o Ed Carlos, não só a BAF, porque o Ed Carlos faz a Barueri Anime Fest, ele faz uma em Pinheiros, ele faz a Santana, ele vai fazer a Santana, ele faz a Santana, Santana Bairro de São Paulo, Anime Fest, ele vai fazer em Santana de Parnaíba, ele faz a Itapevi Anime Fest, a Jandira Anime Fest, em Carapicuíba, ele faz a Carapicuíba Anime City, e todos esses eventos, são gratuitos, ou seja, o pessoal, que não consegue ter acesso, a uma CCXP da vida, a Comic Con Experience, que os ingressos são, mais de 150 reais, a uma BGS, Brasil Game Show, que os ingressos também, passam para o Manine Friends, que o ingresso é mais de 100 reais, a Ressaca Friends, que são os grandes eventos, o Ed Carlos, está aqui de parabéns, Ed Carlos, o Alex Ferreira também, que está organizando a Mauá, que amanhã, eu e o Eduardo Falco, estarei às 8 da noite, fazendo uma live, sobre o legado, do Chase Bosman, do Pantera Negra, Gabriel, amanhã à noite, o tio Eduardo Falco, vai fazer uma live, se quiser participar, às 8 da noite, um evento online, Mauá Geek Fest, que está sendo organizado, pelo Ed Carlos, e pelo Alex Ferreira, também é online, obviamente, amanhã sábado, 24 de outubro, e no dia 25 de outubro, é totalmente online, eu vou pôr a programação aqui, eu faria uma live, já é a segunda vez, que eu participo online, do Mauá, teve um, não, teve um outro, que foi o Bazar Geek, que foi em, ah, setembro, e amanhã, tem o Mauá Geek Fest, que é online, 20 da noite, popular conhecido, 8 horas da noite também, eu Eduardo Falco, faria uma live, sobre o legado, do Chess Bosman, o Pantera Negra, então não perca, daqui a pouco, eu vou botar a programação, inteira aqui, do Mauá Geek Fest, ok, e a bafe, é, deixa eu pegar aqui, o dia exato, pessoal, que eu não quero errar, é muito importante, depois nos comentários, aqui, eu vou colocar as datas, ó, quer ver, o Ed Carlos, anunciou, eu, porque eu gosto muito, da bafe também, pessoal, a famosa bafe, que a gente chama, né, Barulho e Anime Fest, porque é o primeiro evento, que eu, simplesmente, expus, como expositor, geek, pelo um bocado geek, é o primeiro evento, que eu expus, mesmo o cadeirante, em 2018, o primeiro evento, eu fui no primeiro, acho que foi em 2015, 2016, foi o evento, que eu conheci, vários grandes amigos, entre eles, o Jefferson, do Cartola Geek, que era e é luz, o Israel Barros, galera, Israel Barros, meu, pra mim, é o number one, quando se fala em cosplay, no Brasil, é o Israel Barros, meu querido, um abraço, saudade de você, ele que fez o meu traje, do Batman, que eu tô usando aqui, na tutora, o Batman, versão Thomas Wayne, é obra do Israel Barros, também um dos maiores, cosmakers do Brasil, galera, eu conheci o Israel Barros, ele chegou lá em 2017, ou 16, não me recordo agora, com o traje, simplesmente, da Liga da Justiça, o Batman, uma versão do deserto, que a gente chama, primeira vez que eu vi, eu sei que tem outros no Brasil, mas foi a primeira vez, que eu vi um cosplay, do Batman do deserto, foi o Israel Barros, além do próprio Ed Caos, o Alex Ferreira, a gente tem tanto amigo, que eu fiz na barulha, anime fest, por isso que eu gosto, tanto desse evento, infelizmente, ano passado, apenas por questões políticas, né, infelizmente, por isso que nós, geeks, não gostamos tanto, de misturar política, evento geek, tá certo, por causa de questões políticas, em Barueri, não teve a Barueri Anime Fest, viu Barueri, Secretaria de Cultura, vocês deram pisada na bola, com o evento, que trouxe quase, 30 mil pessoas, o evento de graça, que traz cultura, entretenimento, para todos os jovens, não apenas de Barueri, de toda a região oeste, Carapicuíba, Jandir, Itapevi, Cotia, Vargem Grande, poxa gente, Santana de Paraíba, Cajamar, e como vocês, Prefeitura de Barueri, nota zero, Secretaria de Cultura de Barueri, nota zero, vocês deixaram, a BAF não acontecer em 2019, por questões políticas, isso é uma vergonha, como diria Boris Kazoi, estou aqui revoltado, mas feliz ao mesmo tempo, então é isso aí pessoal, deixa eu pegar aqui os dias, que o Ed Carlos anunciou, que eu preciso falar do Tutóia Geek Fest, vou acabar não falando do evento, meu Deus, Barueri Anime Fest, cadê o Ed Carlos botou aqui, está aqui, a 28 e 29, 28 e 29 de novembro, estou pegando o link, depois eu ponho aqui, para não parar da live, vai rolar online, uma versão online, da Barueri Anime Fest Virtual, está certo, e ele colocou aqui, é um dos primeiros eventos do Brasil, no formato online, com artistas alien, que é o que, os artistas, os desenhistas, os cartunistas, os escritores, os artesãos, todo mundo que cria algum tipo de arte geek, vai apresentar os seus trabalhos, dentro do Barueri Anime Fest, porque o Ed Carlos, fala que é um dos primeiros eventos, no formato virtual, porque ele mesmo, o Ed Carlos, e o André, o Alex Ferreira, perdão, lançaram o Bazar Geek Virtual, que é de Barueri, com muito orgulho, não graças a Secretaria de Cultura, viu Prefeitura, não graças a vocês, mas o esforço, desses dois grandes rapazes, o Ed Carlos, que além disso, milita muito na causa, do negro geek, dos personagens negros, dos heróis, tudo que envolve o negro, o orgulho negro, o Ed Carlos, é um cara que sai de frente, ele faz o personagem, do Pantera Negra, muito bem, ele faz o, por exemplo, o, do Choque lá, Gabriel, Super Choque, né, você conhece o Super Choque, né, pronto, o Gabriel conhece, o Miguel já falou que sim, o Ed Carlos faz o Super Choque, muito bem, mas outros, e lembrando, pessoal, já falando em negros, eu reclamo, nos filmes, quando muda etnia, dos personagens, independente, se é de negro, para branco, branco, para negro, para loiro, para olho azul, roivo, nos filmes e nas séries, isso eu não acho legal, agora, quando é cosplay arte, gente, tudo vale, por exemplo, um dos flashes, Gabriel, que o tio mais achou legal, que eu vi, eu vi na primeira CCXP, como que com a Experience, que rolou em São Paulo, em 2014, ou foi em 2015, inclusive, o meu irmão Tiago, que passou aqui atrás, foi comigo, na primeira CCXP, e o flash, flash negro, cara, era muito legal, eu não sei quem é esse cara, depois eu não encontrei de novo, gente, ele estava muito top, das galáxias, e ele era muito engraçadão, o jeitão dele, ele dançava, igual o Homem Aranha, lembra, aquelas danças doidas, que o Homem Aranha faz, aí nos vídeos, aí pela internet, gente, ele era muito top, muito top, ele mesmo se apelidou, de flash nega, mas eu já falei, que nega, é uma palavra, que não é legal usar, porque no inglês, é uma ofensa, é uma coisa, muito ofensiva, claro, que ele fez na brincadeira, ele pode, porque ele é negro, mas não é legal fazer, usar a palavra nega, inclusive, o maior youtuber do mundo, quem é o maior youtuber do mundo, Gabriel? Quem é, Miguel? Bill Pai Piu, não é? Bill Pai Piu, é coisa assim o nome dele, ele uma vez, sem querer, numa gameplay, ele falou a palavra nega, nega, gente, foi um escândalo, monumental, ele sem querer, gente, assim ó, o nega, é, pra vocês terem um efeito de comparação, sabe aquela infeliz frase que tem no Brasil, ah, tinha que ser coisa de negro, essas coisas que é ridículo, então, a palavra nega, no inglês, viu, ó, o Tietchan Eduardo ensinando, não se usa, lá na CCXP, ele tava dizendo que ele era o Flash nega, talvez ele nem conhecia a real tradução dessa palavra, tá bom? Eu, se eu fosse, ele usaria Black Flash, Flash Black, eu vou brincar, mas tudo bem, mas enfim, lembrando, por exemplo, um dos grandes cosplays que eu admiro, muita gente conhece ele, o Tom, o Edu é Tom? Não, é um nome espanhol, Pablo? Não, fugiu, ele faz a Chun-Li, só que ele é homem, né, ele é do mundo LGBTQ+, ele é barbudo, o pessoal conhece, o Bruce Rodrigues sabe quem lembra, eu sempre esqueço o nome dele, e ele fez o Batman de vestido de noiva rosa, foi muito top, fez muito sucesso na CCXP, eu não encontrei ele nessa época, mas me mandaram as fotos, eu achei muito hilário, ele tava com a paciente do Batman, Batman Gabriel, e de vestido de noiva rosa, ficou muito hilário, eu vou lembrar o nome dele, eu esqueci, você viu mãe? Não ficou ele super top? Pronto, e também ele faz a Chun-Li, quem não lembra a Chun-Li, é aquela personagem do jogo Street Fighter, que é uma chinesa, aquela que fica com o pezinho lá, jogando assim o poder, lembra dela Gabriel, a Chun-Li? Que é uma chinesinha, que tem um bracelete com o espetinho, pois, esse mesmo cosplayer, pessoal, ele faz a Chun-Li, só que é muito engraçado, eu fiz um vídeo com ele, ele tem uma barba, barba assim, tipo o papai Smurf, só que é preta dele, ele faz muito sucesso, em todo evento que ele vai, o ano passado, eu encontrei ele, na Anime Friends, Anime Friends, que foi em julho, eu encontrei ele, eu vou lembrar o nome dele, eu vou botar aqui ainda o vídeo com ele, então pessoal, quando a gente fala em cosplay art, mulher pode fazer personagem de homem, homem de mulher, pessoal LGBTQ+, pode trocar os personagens, não tem problema nenhum, galera, cosplay art legal é isso, vocês viram, eu e o meu sobrinho Gabriel, minha mãe, o DJ Alckmin, todo mundo brincando, fizemos o primeiro cosplay do Miguel, do Gabriel, 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 agora, não deixando barato, Miguel, vem aqui, pessoal, ó, agora vai valer um brinde, já que o DJ Alckmin, o DJ Alckmin, falou que vai dar um copo especial dele, DJ Alckmin pro Gabriel, meu sobrinho, se ele ficasse muito parecido com o menino maluquinho, pronto, isso é fato, já comprovou, gente, vamos dar agora ideia de cosplay, de cosplay pro Miguel, então olha aqui pra cara do Miguel, vem cá Miguel, eu já pensei um aqui, ó, olhem pra cara do Miguelzinho, vamos dar dicas, de cosplay pro Miguel, certo, quem der a melhor dica de cosplay do Miguel, compartilhar essa live, marcar três amigos, e colocar a hashtag, Tutoya Geek Fast, vai ganhar este anel aqui, este anel do Lantan, Manterna Verde, lembrando as regras, lembrando as regras, que é o que Miguel? Compartilhar esta live, marcar três amigos, usar a hashtag, Tutoya Geek Fast, eu vou pôr aqui pra vocês saberem como que escreve, certo? vai concorrer, vai concorrer, e como que vai ser o prêmio? No próximo sábado, sem ser esse o outro, se esse o dia amanhã, no dia 31 de outubro, o Miguel ao vivo, ele vai escolher, o Miguel que vai escolher, qual o cosplay ele vai fazer, com a sugestão de vocês, o que o Miguel escolher pra fazer o cosplay, pronto, tá aqui, vai levar este anel, aqui ó, dá um bocado o Geek, eu tô usando ó, mas é novinho, pra falar a verdade, eu usei ele pela primeira vez, tá? Vai levar este anel aqui ó, eu mando pelos correios, tá bom? Tá aqui ó, então, tem que sugerir cosplay pro Miguel, tem que usar a hashtag, Tutoya Geek Fast, marcar três amigos, e compartilhar esta live, e compartilhar esta live, se mandar 20 ideias, o Miguel, ele não vai ser útil não, ele vai escolher, certo Miguel? Sim. Então no sábado, dia 31, durante a Tutoya Geek Fast, que eu vou, claro, não vai dar pra eu fazer a live do evento inteiro, mas só dessa parte, do Miguel, ele vai apresentar ao vivo o cosplay dele, e o que ele escolher, eu vou ajudar, a gente vai correr atrás de pano, de camis, vamos fazer a moda aqui, igual foi feito com o Gabriel, né? E você vai divulgar o vencedor, certo Miguelito? Sim. Então toca aqui Miguelzinho, eu chamo ele de Miguelito, que é outro apelido carinhoso, de Chu, mas ele usa o pseudônimo de Miguel Rios, aliás, é o nome dele, mas quando ele faz as nossas gameplays, que eu faço junto, nós fizemos do Batman, Lego, fizemos de outros, ele está usando o nome de Miguel Rios, Gabriel Rios, Miguel Rios, e tem ali o Enzo Moya, que é o irmão deles, tá? É Rios Moya, mas pra ficar, mas resumido, fica Rios. Certo Miguelzinho? Obrigado. Bom, vamos continuar falando do Tutória Geek Fest, Miguel? O que que vai ser o Tutória Geek Fest, pessoal? Um encontro. Senta aí, Chu. Abre espaço, aí, senta aí, ó. Pessoal, como que vai funcionar o Tutória Geek Fest, tá? Porque eu ia fazer na churrascaria Avenida, aqui do meu amigo Igor, não é o Igor Papito, é outro Igor, né? Eu chamo ele de Igor Jesus, porque também lembrando o Jesus de The Walking Dead, ele é igualzinho o Jesus de The Walking Dead, galera, o Igor Jesus. Então, o Igor Jesus, que é um empresário muito show de bola, conhece muito de Geek, tá dando total apoio pra esse nosso evento, nós íamos fazer lá, mas como, pessoal, a gente tá tendo cuidado com a pandemia, evento em local fechado. É Residencial Tutória, não é o nome da... É Residencial Tutória? A Churrascaria Residencial Tutória. Ah, e Avenida em São Paulo, é. Então, minha mãe me corrigiu. Desculpa, Igor Jesus, Churrascaria Residencial Tutória. Obrigado, Churrascaria Residencial Tutória. Pronto, não vou esquecer. Desculpa, Igor Jesus, a Churrascaria Avenida em São Paulo, fica falando na Jovem Pan, eu fiquei com o nome na cabeça. E aí, pessoal, o que nós mudamos? Não vai ser mais lá, vai ser aqui na praça, Presidente Vargas, na Tutória, também conhecida como a Praça da Matriz, porque é a Praça da Igreja Matriz, certo? E também conhecida, pessoal, como a Praça da Prefeitura, porque, obviamente, é onde fica o prédio da Prefeitura, pessoal. Eu já tirei uma foto, inclusive, é um prédio lindo, histórico, lindo, maravilhoso. Aliás, uma dica, tá? Quem vier para o Maranhão, passe, obviamente, primeiro por São Luís, a capital. É linda, tem vários prédios históricos, com estilo europeu, porque foi colonizada pelos holandeses, mãe. É? É, acho que é holandês. Os holandeses, né, que colonizaram lá São Luís. E, depois, passem pelas cidades dos interiores, Barreirinhas, Tutóia, entre outras. Paulino Neves, é uma cidade também linda demais, pessoal. Todas essas últimas três cidades, Barreirinha, Paulino Neves e Tutóia, é onde tem o Parque dos Lençóis Maranhenses, aquelas dunas com água, nos meses entre junho e setembro. Perfeito? Mas vamos falar do Tutóia Geek Fest, porque eu fico mudando de conteúdo, meu Deus do céu. Então, galera, vai ser um encontro. É uma praça, é local aberto, já coloquei todas as regras, para os participantes. Por exemplo, primeiro, mesmo fazendo cosplay, vai ter que usar máscara de proteção. Ponto. Quem for assistir ao evento, só vai poder tirar foto com cosplayers, se tiver com máscara de proteção. Pronto. Já está outra regra. Todos os cosplayers vão participar do desfile de cosplay, que vai ter premiação, vai ser prêmios, não vai ser premiação em dinheiro, como nós temos geralmente em São Paulo, não. Porque, pessoal, já falo, é um evento aberto, é um evento público. Eu, Eduardo, estou fazendo várias ações sociais para crianças carentes na Tutóia. Os empresários que vão patrocinar o evento, já falei com alguns, vão doar brinquedos para crianças carentes da região. Eu não estou pedindo dinheiro, eu estou pedindo doação de brinquedos. e parte dessas doações serão os prêmios para os cosplayers. Vai ter do melhor cosplayer, mulher, homem, GLBTQ+, o cosplay idoso, mamãe, se quiser, ela vai com certeza fazer. Uma vez, eu fiz uma festa de aniversário, gente, ela foi de Cleópatra, ficou muito legal. Então vai ter, viu, mãe? Espalha aí, o melhor cosplayer idoso vai ganhar prêmio. O melhor bebê cosplayer, porque eu adoro, gente. Uma das coisas que eu adoro em evento geek é aqueles bebezinhos de colo com roupa do Batman, do Superman, qualquer do Hulk. Já tem presente. Já tem presente? Olha, a Joanie Seheels aqui, mamãe, está dizendo que já tem presente, tá? Então você, empresário de Tutóia, se quiser apoiar, o nosso evento é brinquedo. Foi doado, né? Para nós distribuirmos... Quem doou, mamãe? Quem doou? Foi aquele local que você foi se doar. Sociedade Espírita de Tutóia. Olha, um abraço, pessoal da Sociedade Espírita de Tutóia. Mãe, só fala os nomes aqui perto. Não, não pode falar, não. O nome das moças que trabalham lá. Não trabalha, só a voluntária. É, esqueço. Desculpa, gente, a voluntária, desculpa. Bom, a Carol, Michele, Edilene, a Fran, a Dalva, a Joanice, mamãe, o Miro, o Miro, grande Miro, não esqueci de você, Miro. Vou voltar pra gente fazer nossa live. Um artista de mão cheia. Pessoal da Sociedade Espírita de Tutóia, fui lá, gente, foi uma experiência maravilhosa. Quem não sabe, eu, Eduardo Falco, estou aqui usando o meu traje. Eu estreiei aqui nessa praça onde vai rolar o evento, Praça de Tulio Vargas, a partir das 18 horas, no sábado 31 de outubro. Então, pessoal, eu fui lá, as crianças maravilhosas. Nossa, foi uma experiência fantástica. Eu não vou falar o nome das crianças porque eu vou esquecer o nome de todas. Então, vocês, crianças, beijão do Edu Falco, o Batman, que estava com vocês aí. Foi uma experiência maravilhosa, gente, maravilhosa. Olha, então, pessoal, eu, Eduardo, olha, estou até me arrepiando, gente, vou chorar porque eu sou manteiga. Pessoal, eu não estou cobrando nenhum real aqui nem pra empresa. Quando a empresa me chama, já três me chamaram, eu falei, doem brinquedos. Que quando eu for nas comunidades carentes, que eu estou indo ao redor de tutoria, e até aqui algumas no centro, eu vou doar esses brinquedos como o Batman. Tá bom? Então, se vocês, empresários de tutoria, ou qualquer empreendedor, quiser apoiar esse evento do dia 31 de outubro, não quero nenhum dinheiro. Não quero. Tá bom? É um evento para as crianças, jovens, idosos de tutoria. Oficialmente, o primeiro evento geek, eu não poderia deixar de passar aqui e fazer esse evento. E lembrando, vou deixar uma mensagem clara, é um evento apolítico, não tem nada a ver com a candidatura da minha mãe, já vou deixar bem claro, não é um evento político, é um evento inseparado. Uma coisa é Eduardo Falco, outra coisa é Eduardo Castro, o nosso play do... O marketing da campanha da mamãe. Não tem nada a ver, tá bom, pessoal? Não é um movimento, um evento político, tá bom? Então, dia 31 de outubro, próximo, vocês sabem do outro, às 18 horas começa na Praça Getúlio Vargas, com as regras que eu já falei, hein? E lembrando também o porquê que nós... Obrigado, mamãe, lembrei. Por que que também, pessoal, vou fazer lá na Praça dos Terens? Por dois motivos legais. Primeiro que foi lá que eu estreiei o meu traje pra prestigiar todos os expositores da feirinha Meus Terens, tá certo? E são o quê, pessoal? São artesãos aqui da cidade de Tutóia, artistas, desde bordado, material de artesanato com madeira, enfim, artistas, músicos, aproveitar, mandar um abraço, não posso esquecer, o Severino, a professora Telma, a Joanice, que também é uma das organizadoras, JJ, ou falecido JJ, né, mãe? Saudoso, pessoal... Não, é outro JJ... Gente, desculpa, matei a pessoa errada, desculpa. Tem o artista JJ, que é esse que a minha mãe tá falando agora, na Tutóia, há 15 anos atrás, teve um grande amigo meu, um cara muito famoso na Tutóia, um pintor, também chamava JJ, era João... João alguma coisa. JJ, eu tenho um quadro dele da praia da Andresa, Andresa, é isso? Uma praia maravilhosa. Então, o JJ, que a minha mãe falou da Feirinha dos Terens, é um cantor, é outra pessoa, e o JJ, que eu falei, saudoso, falecido, infelizmente morreu num acidente de moto, né, é outro, já são pessoas diferentes, mas abraço pros dois, o nosso querido que tá no céu, e o outro que é o cantor que minha mãe comentou, tá bom? Então, por esse motivo, será aí na praça, Presidente Vargas, 18 horas, dia 31 de outubro, sábado, primeiro Tutóia Geek Fest. E o porquê que eu tô fazendo isso junto com a Carol, viu, pessoal? A Carol, ela que me deu a ideia de fazer um encontro, porque eu não ia fazer mais o evento, eu tinha desistido, porque eu não queria fazer no local fechado, aí a Carol, eu trocando uma ideia com ela, ela é uma pessoa muito show de bola, muito dinâmica, muito esperta. Ô Edu, porquê que a gente não faz o encontro então? O encontro do Halloween, aproveitando, porque dia 31 de outubro, é o famoso Halloween. Como na Tutóia não tem muito dessas coisas de Halloween, ela falou, Edu, vamos fazer, eu falei, pronto, fechou, bora fazer, vamos fazer. Então, além de ser o primeiro evento oficial, porque o extra oficial, eu, mamãe, todo o pessoal da set, já fizemos, que foi lá em 2005. o primeiro oficial e outra, pessoal, eu quero com muito orgulho que esse evento, ele entre no calendário turístico de Tutóia, tá certo? Não, não quero, não gostaria que fosse um evento uma vez só, tá? Então, porquê que eu peço apoio aí de todos de Tutóia, pessoal? Pra que vocês apoiem o evento, que a intenção é que o evento, primeiro, ele sempre será gratuito, já vou deixar claro, assim como o Ed Caos, o Alex Ferreira e eu, quando fazemos esses eventos versão Poket, ou até a BAF, que é gigantesca, épica, nós nunca cobramos ingressos, pra que toda e qualquer pessoa tenha acesso a um evento geek. Então, eu, Eduardo Falco, estou assumindo aqui esse compromisso, os próximos anos do Tutóia Geek Fest, mesmo que seja num local fechado, por questão de segurança ou qualquer outra coisa, ou pra proibir bebida alcoólica, porque em evento geek não tem bebida alcoólica, nunca será cobrado ingresso. Aí o pessoal fala, Edu, mas você é contador, o contador gosta de dinheiro, quer organizar eventos e também quer ganhar dinheiro. Sim, pessoal, esse ano, não estou visando lucro, por quê? Situação pandêmica, eu quero prestigiar o povo da Tutóia, todo mundo está com dinheiro curto, entre outras coisas. Também, se eu pedir dinheiro, confunde com questão política. Então, por todos esses motivos, pessoal, eu só estou pedindo para os empresários, novamente, doação de brinquedos, ok? Todos os custos, há um bocado, o geek vai pagar, a minha empresa geek vai pagar, faixa, anúncio em rádio, e o que gastar, eu, eu, Eduardo Falco, estou patrocinando, tá bom? Agora, no ano que vem, nos outros, aí sim, alguns expositores e patrocinadores, é quem vão custear o evento. E eu tenho certeza, toda fé, a Carol, que é uma tutoiense, ela falou, poxa Du, eu quero que o Tutóia Geek Fest, seja um evento anual, que entre no calendário do Baixo Parnaíba, como a região aqui é conhecida. E não apenas no Baixo Parnaíba, mas em todo o Maranhão, e um dia, pode ter certeza, vai ser igual uma festa de Paritins, vai vir gente até de fora, vai vir gente de São Paulo, do Sul, do Sudeste, do Brasil inteiro. É isso que eu, Eduardo, estou visionando, como empreendedor, como um cara que gosta muito da tutoia, desse evento chamado, Tutóia Geek Fest, que eu já apelidei carinhosamente, de TGF, tá certo? Então começa agora o primeiro, você tutoiense, faça o seu cosplay, gente, ó, cosplay é coisa simples, veja como meu sobrinho, o Gabriel, em 15 minutos, fez o vídeo no maluquinho. Então a gente vai ter, ó, o Geek Idoso, Geek Baby, Geek Mulher, Geek GLBTQ+, vai ter o Geek, é, o Geek, é, eu, vou desfilar, mas não vou concorrer, porque o organizador não pode, eu só vou desfilar meu trajeto do baixo, e vai ter o famoso Cos Pobre, isso mesmo, galera, uma coisa que faz muito sucesso em São Paulo, é o famoso Cos Pobre, galera, Cos Pobre, não é nenhuma humilhação, viu, pessoal de tutoia? É uma brincadeira que nós fazemos em São Paulo, para quem faz um improviso do seu traje, igual o Gabriel fez aqui, ó, é, um Cos Pobre, que a gente brinca muito no Sul, Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, onde tem os eventos geeks mais tradicionais, você já tinha ouvido falar, Gabriel, dessa expressão Cos Pobre? lembra em São Paulo, quando você ia, não tinha, não é assim que é o Cos Pobre? Você inventa ali, pega um pedaço de pano aqui, pega uma panela velha da vovó, aqui ó, tá aqui ó, isso pessoal, né, de tutoia, do Maranhão, se vocês não conhecem, então vai ter lição, do melhor Cos Pobre feminino, melhor Cos Pobre masculino, melhor Cos Pobre GLBTQ+, porque o nosso evento é inclusivo, tá certo pessoal? Porque hoje, maioria dos eventos estão se adaptando ao que é a realidade, e o que é uma causa justa social, que é aceitar também nos desfiles, não ter só, ah, masculino, feminino, não, masculino, feminino, LGBTQ+, pronto, isso é o que a gente chama de inclusão social, então no tutoia GeekFest, também haverá premiação em separado, assim como masculino, feminino, criança, adulto e idoso e bebê, vai ter a categoria LGBT, LGBTQ+, perfeito pessoal, LGBTQ+, tá aqui ó, aí do Falcon, junto com Joanice Rios, e todo, todo o pessoal, aí não é só o PSOL, é todo o pessoal da Turtóia, eu vejo que essa causa é muito defendida aqui, tá bom pessoal? É muito defendida, não apenas pelo PSOL, que é o partido da mamãe, tá bom? então parabéns ó, a todos os eventos, por exemplo, o ano passado, eu fui na Anime Friends, que foi, não, na CCXP tinha banheiro já inclusivo, na Anime Friends em julho tinha também já banheiro inclusivo, tá certo pessoal? Então, LGBTQ+, tá dentro do nosso evento, bom, vai de cos pobre? Não sei, não sabe né? Bom, acho que você tem que entrar na categoria kid, que é criança, certo? Adolescente, que kid não é só criança, é adolescente, que você já é um pré-adolescente, correto? Ô menino maluquinho, gostou do seu, do seu, do seu primeiro cosplay? Hã? Sim, foi top das galáxias? Legal, Miguel, já tá borbulhando a cabeça aí, será que já temos dicas? Vamos conferir aqui nos comentários, vamos ver aqui ó, meu Deus, quantos comentários, vamos lá, André Alckmin, foi uma vergonha mesmo, fiquei muito bravo com isso, o único da região, ah, o André Alckmin, tá comentando que foi uma vergonha, o BAF, Barueri Anime Fest, ter ficado fora do calendário geek, da região oeste em 2019, Prefeitura de Barueri, vocês são uma vergonha, Secretaria de Cultura, que sempre apoiou, parabéns, viu, vocês deixaram de fora o maior evento da região oeste, com quase 30 mil visitantes em 2018, ó, por questões políticas, bom, é por isso que eu repito, Tutoya Geek Fest, não tem movimento político algum, nem da minha mãe, Júnice Rios, ela vai estar lá, porque é minha mãe, obviamente, mas qualquer candidato que chega lá, eu vou abraçar, vou cumprimentar, abraçar não pode, perdão, eu vou cumprimentar respeitosamente, mas não vou ficar falando números, não vou falar os partidos, mas todos são bem-vindos no nosso evento, porque ele é apolítico, que infelizmente, às vezes, não é todas as situações, pessoal, mas geralmente, quando se mistura geek e política, dá o que aconteceu em Barueri, ficamos órfãos do Barueri Anime Fest, a Verônica Quirino, minha cliente da Falk, um abraço, André Alckmin, obrigado, olha o Fábio Pessoa, um abraço, o Fábio que é o pai do Matheus, manda um abraço, Matheus, o Miguel, ele pede para falar com vocês direto, ó, Matheus, eu vou dar o celular do Enzo, para vocês, o irmão mais velho do Miguel Gabriel, pode chamar, viu, Matheus, ó, Victor Borjas, Borjas, ou Borjas, porque se for espanhol, a Dayana, ah, Dayana Baquio, tudo bem, Day, Day, ó, 31 de outubro, você que é da Tutóia, vai ter o primeiro evento geek da Tutóia, Day, oi pessoal, perdão, oi pessoal, perdão, entrou uma ligação sem querer aqui, então, voltando, Dayana Baquio, dia 31 de outubro, às 18 horas, Praça, Presidente Vargas, Popular Praça da Matriz, Praça da Prefeitura, ela que sabe, porque o pai dela, o Diringa, já foi prefeito aqui na cidade duas vezes, te espero lá, Dayana, não é um evento político, inclusive, convido, aproveito para convidar o seu pai, Diringa, todo o pessoal do seu partido, não tem nada a ver com política, quero ver vocês lá, prestigiando o primeiro evento geek da cidade de Tutóia, Tutóia, primeiro evento geek da cidade de Tutóia, é totalmente apolítico, tá bom, pessoal? Todos são convidados, inclusive o atual prefeito Romildo, por favor, Romildo, você que é o prefeito, vereadores atuais, vão no evento, venha nos prestigiar, são todos convidados, tá bom? Bom, Júlia Bittencura, um abraço à sobrinha da Renata, filha da Roberta, Franci Dalva, estamos falando de vocês agora, um abraço para os seus dois filhos, o Davi e o Basílio, super top, Fran, fala para o Davi, dia 31 de outubro vai ter o nosso evento, ele vai adorar, e o Basílio também, quero ver o que mais, deixa eu ver o que mais, bom, ah, Franci Dalva, você está perguntando se vai para a sua criança, não, Fran, o evento é para toda a Tutóia, para idoso, para criança, para bebê, inclusive vai ter premiações, quem fazer cosplay, Franci Dalva, igual o Miguel está brincando aqui, mas o palito e a panela, era do nosso menino maluquinho aqui, vai ter premiação para todas as idades, tá, vai ter novamente, o Geek Idoso, o Geek Bebê, o Geek Melhor, é, cosplay, perdão, cosplay idoso, cosplay bebê, cosplay idoso da terceira idade, como preferirem, né, vai ter Cos Pobre, Masculino Feminino, GLBTQ+, vai ter o Melhor Cosplay GLBTQ+, Masculino, Feminino, é, quem mais, Revelação, tudo que há as premiações, que nós geralmente fazemos em São Paulo, tá, então o evento é para todo mundo, Fran, quem se vestir, e de Halloween também, porque é Halloween, vai ser uma noite do terror, nós vamos brincar de noite do terror, quem fizer, vai concorrer, só que Fran, já falo uma das sérias, cosplay tem que estar de máscara, senão vai ser desclassificado, e só pode tirar foto, criança, qualquer um, só pode tirar foto com os cosplay, se tiver de máscara, se eu, Eduardo Falco, ou a Carol, que somos os organizadores do evento, se tiver cosplayers, tirando foto com pessoas sem máscara, ou cosplay sem máscara, nós vamos desclassificar do concurso, eu não vou retirar do evento, porque o evento é em local aberto, eu não posso fazer isso, e também seria muito agressivo, acho que não precisa, mas vai ser desclassificado de concorrer, e de desfilar, porque o evento vai começar às 18 horas, na Getúlio Vargas, aí às 8 horas da noite, o desfile vai ser aqui na churrascaria, residencial Tutóia, do Igor Jesus, só o desfile vai ser aqui, pessoal, porque aí sim, vai ter mesa, os costumes, aí na hora, a gente já divulga quem ganhou, quem vai ganhar, aí nós voltamos para a praça Presidente Vargas, e vamos finalizar na praça Tremembes, que é outra praça importante aqui da cidade, então o evento, ele vai ser itinerante, para que as pessoas possam andar, circular, e não fique todo mundo centrado no mesmo lugar, começa novamente, às 18 horas, praça Getúlio Vargas, Praça da Matriz, às 20 horas, que lá tem a feirinha Meus Terens, tá bom? É o mesmo horário da feirinha lá, aí às 20 horas, somente quem quiser participar, não é obrigatório, somente quem quiser participar do desfile, para ganhar os brindes, vai vir aqui na churrascaria residencial Tutóia, do nosso querido Igor Jesus, ó gente, eu não sei o sobrenome dele, é porque eu tenho dois Igor aqui, o Igor Papito, que é um amigo meu de 15 anos, e esse Igor, que é o novo, é um amigo já, então eu tô brincando, chamando ele de Igor Jesus, tá? Eu não sei o sobrenome dele, então, aí às 8 horas da noite, nós vamos vir pra cá, quem for desfilar, eu vou desfilar primeiro com o Batman, depois vai desfilar todo mundo, os idosos, os bebês, GLBTQ+, masculino, feminino, crianças, aí, nós vamos pegar as notas, e será divulgado os vencedores, lá na Tremembes, tá? os vencedores serão anunciados, lá na Praça Tremembes, pra que nós também, pessoal, não fiquemos, muito tempo, aqui na churrascaria, que apesar de ser toda aberta, não deixa de ser, um local, fecha, um local fechado, entre paredes, tá bom pessoal? e o evento então será itinerante, que foi uma ideia que a Carol deu, meio que ser um encontro, meio que ser uma caminhada, né? Então, por isso que a gente vai circular entre Presidente Vargas, a churrascaria residencial, Tutoia, e a Praça dos Tremembes, e de lá, vamos nos dispersar. O evento deve acabar em torno de 10 horas da noite, eu acho que aí é o horário correto de parar, de fazer barulho, apesar de ser um sábado, pra que os moradores da cidade tenham o seu pleno descanso. Então é isso aí pessoal, acabei, é isso que eu tinha que falar pra vocês, estou muito feliz de poder proporcionar isso com a minha amiga Carol, que é a co-organizadora junto comigo, e outras pessoas também que vão me ajudar, tá certo? Então como o Igor, o Igor Jesus e outros. Então só lembrando, qualquer pessoa que queira patrocinar o evento, doação de brinquedos, eu não coloco cota mínima, pode, mas vamos falar né empresários, pelo menos uns 300 reais né, eu acho que é um bom valor, 200, 300 reais, acho que é um bom valor, e se você for comprar brinquedo, já dou outro aviso, não compra brinquedo caro, não adianta doar 300 reais, e comprar 3, 4 brinquedos. Pessoal, as comunidades carentes aqui da Tutóia, assim como em qualquer lugar do Brasil, gente, brinquedos simples, uma bolinha de plástico, uma bonequinha, um carrinho, um aviãozinho, um cavalinho, brinquedos simples. Então empresários, que quiserem colaborar com esse projeto, e no calendário turístico dessa Tutóia, do Baixo Panaíba, comprem brinquedos baratos, nessas lojinhas de 1,99, seja aqui na Tutóia, aliás, eu sugiro de comprar, para prestigiar os comerciantes da Tutóia, brinquedos baratos, porque em vez de você comprar 20 brinquedos, vocês vão comprar 200 brinquedos, é isso, tá bom? Então novamente, não comprem empresários, não comprem brinquedos, do jeito que vocês compram para o filho, para os sobrinhos de vocês, tá bom? Então não é, pelo amor de Deus, não comprem 10 brinquedos, pega o dinheiro, pode ser 500, pode ser mil reais, pode ser 100 reais, comprem o máximo de brinquedos barato, as crianças carentes, elas não olham marca, elas não se importam se é da Estrela, se é da Lego, se é da Re-Happy, elas não ligam, gente, eu na sociedade espírita, aqui de Tutóia, eu doei, além dos brinquedos que eu trouxe, se dá um bocado o Geek, que é a patrocinadora aqui também, eu trouxe gibis da minha coleção pessoal, gibis usados, para muita gente não tem valor, para mim, tem muito valor, é da minha coleção pessoal, eu tirei da minha coleção pessoal, com todo o amor e carinho, e trouxe, gente, o olho deles brilhavam, a Michelle, que é uma das voluntárias, na hora que eu dei um pouco de bi, para pôr lá na biblioteca, gente, ela ficou muito agradecida, gente, então, eu dou essa dica, compre muitos brinquedos, com muito ou pouco dinheiro, tá bom, e, ah, outro aviso, galera, outro aviso, é importante eu falar, esses brinquedos, não serão distribuídos no evento, tá bom, já deixo claro, quem for colaborar com brinquedos, não serão distribuídos no dia do evento, porque no dia do evento vai ter muita criança, a gente não vai conseguir distinguir quem é criança carente, quem não é, então, para fazer justiça, já deixo claro, o povo, olha, no dia do evento nós não faremos distribuição de brinquedos, nem gibis, apenas dos brindes de quem participar do concurso de cosplayer, seja idoso, seja criança, seja LGBTQ+, cos pobre, não vamos, já vou repetir de novo, não teremos distribuição de brinquedos no dia do evento, todos os brinquedos serão juntados aqui no escritório da minha mãe, aqui, aqui onde eu estou, rua São José 240, quem quiser doar brinquedos, pode doar brinquedos, tá bom, quem quiser levar brinquedo velho, brinquedo que o filho não brinca mais, um jogo, um gibi, um livro de super herói, lá na praça, Presidente Vargas vai ter uma caixa, e nós vamos colher esses brinquedos, esses gibis, essas doações, vamos separar, e depois eu, Eduardo Bateman, quando eu for nas comunidades carentes mesmo, aí sim, eu farei a distribuição, ok, certo, você entendeu né Miguel, entendeu Gabriel, então pronto, se meus dois sobrinhos que tem 11 anos entenderam, acredito que os adultos e as crianças de tutoia também entenderão, tá bom gente, e não é só porque eu não quero dar presente para crianças do centro, aqui também tem crianças carentes gente, é que vai fazer o que, aglomeração, vai fazer fila, aglomeração, então uma das preocupações de não distribuir brinquedos no dia do evento, é para justamente não fazer aglomeração, tá bom, e aí depois, todas as associações civis, as pessoas da tutoia falam, Edu, tal lugar aqui no centro tem criança carente, eu vou lá, Edu, tal bairro aqui perto do centro tem criança carente, eu vou lá, eu acho que gente, dessa forma a coisa fica justa, tá bom, bom pessoal, terminei a live, já deu muito mais além do que eu esperava, muito obrigado, deixa eu ver que horas são, ixi, meu relógio na queda, perdeu a hora, 21 horas e 47 minutos, meu Deus, passou bem além da 1 hora e meia que eu gosto de fazer de live, gostaria de agradecer a todos que participaram, lembrando que quem participou aí tem um desafio, qual que é o desafio Miguel? Não, mas primeiro tem que fazer o que? Dar sugestões de? Cosplay para eu usar, para o Miguel usar, para eu usar, olha, tá vendo meu sobrinho conjugando o verbo corretamente, quase falou, para mim, né, legal, para mim, não, ele corrigiu a tempo, né, filho de professor, né, filho e sobrinho de um educador, falou certo, para eu usar, legal, aí se a pessoa, Miguel, aqui nessa live, tem que dar a dica aqui, tá bom pessoal, tem que dar a dica, pode até dar mais de uma dica, certo Miguel? Sim. porque o Gabriel provavelmente vai de menino maluquinho, né, certo, né Gabriel? Pronto, aí tem você, aí a pessoa vai dar dicas de cosplay para você usar, e o que tem que fazer para concorrer a este lindo anel do Lanterna Verde, o que precisa fazer? Vamos lá, primeiro, precisa usar a hashtag, tutoia geek fest, já vou colocar aqui nos comentários, tutoia geek fest, já vou colocar aqui a hashtag, que mais? Marca três amigos, e compartilhar a esta live, pode compartilhar esta live, pode ir lá no Instagram, do tutoia geek fest, já está no ar pessoal, o Instagram do tutoia geek fest, também no Instagram da um bocado geek, que é a patrocinadora master do evento, certo? Sim. Marca três amigos, usa a hashtag tutoia geek fest, compartilha esta live, em qualquer lugar, perfeito? Sim. Vai concorrer a este anel aqui, galera, este anel do Lanterna Verde, é pesado, põe na mão aí, Miguelzinho, não é pesado? Faz essa parte aqui. Né? Ó, mostra o anel aí, então pessoal, não vai ser um sorteio, é um desafio, quem que vai anunciar o vencedor? Ela. Miguel Rios, no dia do evento, ele vai apresentar via live, mas vai ser uma live curta, porque a internet na rua não é tão boa, mas dá pra fazer uma live e ele vai apresentar, na hora que ele apresentar, aí obviamente quem fez a indicação vai saber e vai concorrer. Edu, posso compartilhar mais de uma vez? Pode. Posso dar mais de uma dica pra ele? Pode dar 30 dicas. Edu, posso sempre marcar os mesmos três amigos? Não. Cada dica que você der, cada compartilhamento, marca três amigos diferentes, hein? Então se você fizer 30 compartilhamentos, vocês vão marcar aí 30 vezes três amigos diferentes. Se eu tiver nas minhas contas certas, vai dar 90 amigos. É isso, Miguel? Como um bom contador do seu tio é? É isso? Legal? Então pessoal, nos prestigie, próxima sexta-feira eu vou voltar com o Sexta Geek, já convidei o Wagner Silva do Explodir na Vaca, ele e o Alexandre, pra fazer uma live comigo, porque eles nunca fizeram, viu? Olha, o Wagner, tô te esperando, você e o Ale, hein? Próxima sexta-feira, com o pessoal do Explodir na Vaca, mas vou confirmar durante a semana. Pessoal, neste domingo, excepcionalmente, eu acho que eu não vou fazer o Perdidos na Live, porque eu vou estar em uma ação social com crianças carentes, tá bom? Mas eu vou avisar previamente, então provavelmente, este domingo, eu não farei o Perdidos na Live, porque eu, Eduardo Falcom, todo final de tarde, de sábado e domingo, eu estou me vestindo de Batman e indo em comunidades carentes, então apenas por causa disso que nós não teremos no domingo, como aconteceu no último domingo, porque eu estava onde? Eu estava na Sociedade Espírita de Tutóia, então não vai ter o Perdidos na Live apenas, por esse período que eu estou na Tutóia, depois, quando eu voltar pra São Paulo, eu volto com as lives de domingo, depois do futebol, o Perdidos na Live falando de filmes antigos, ok? Beleza? Esqueci de alguma coisa? Não. Não? Falei tudo? Não sei. Esquecemos de alguma coisa? Uhum. Então... Use a hashtag... Tutóia Game Fest. E marque três amigos... Compartilhar. Dê uma dica para... Qual pode? Ah, eu falei que eu já tinha uma dica, gente, sabe uma dica? Mas essa é minha, mas se alguém der, eu deixo ganhar, se for o caso. E o Miguel está a cara do Aquaman, galera. Entra no Liga da Justiça, Mirim ou Liga... O Aquaman, na sua... Agora com o Jason Mamoa, ele está com o cabelo moreno e tal, mas em 80... 80... 95% das histórias do Aquaman, ele é loirinho. E como o Gabriel fez meio que essa... O Miguel, perdão, o Gabriel é esse aqui, ó, o menino maluquinho. Então como o Miguelzinho fez essa mexinha loira, ele está a cara do Aquaman, gente. Então, ó, se fizer... É claro que o Aquaman hoje em dia está usando o cavanhaque no jogo, inclusive, no jogo, qual que é o jogo? É, Mas o lag Batman... Não, no Injustice. Ele usa, ele usa, né? Barba ou é cavanhaque? É, Barba. Barba. Aí nós vamos fazer... Loiro não vai dar, porque ele é branquinho e não vai aparecer, né? A gente arruma umas espigas de milho, pega aquela barbinha do milho loirinho, vamos colar aqui nele, ó, aí vira o Aquaman, mas essa sugestão já é do tio Du, viu? Ninguém vai roubar, não. Estou brincando, gente. Pode colocar o Aquaman que eu deixo, tá bom? Beleza? Tem mais aí. Mas o Aquaman antigo, ele não usava barba. Não, é, só o cabelo loiro. Exato. Mas pode fazer o antigo, o loiro, ele não tá querendo pôr espiga de milho na cara, eu vou, gente. Se ele fizer o Aquaman, eu vou pôr aqueles fios de espiga de milho na cara dele, colar com o Super Bonder, vai ter que ficar com barba de Aquaman uns 20 dias. Certo, Miguelzinho? Estou brincando. Meus filhos, obrigado, Gabriel, obrigado, tio Du, amo a vocês. Pra quem não sabe, carinhosamente eu chamo eles de meus filhos mesmo, que é o amor que eu tenho por eles. Estou aqui radiano de felicidade novamente por estar aqui com a minha família, podendo ajudar a minha mãe na questão política, mas trazer um pouco da cultura cosplay, geek, nerd, para a cidade e a região aqui da Tutoia. A Fran tá dizendo que vai colar um monte de escama de peixe em você. Gostei da ideia, Fran. Vamos passar lá na feira dos pescadores, vamos juntar um monte de balde de escama, vamos pegar Super Bonder, em Super Bonder, que é o melhor, e vamos colar no corpo dele para fazer aquelas escamas do Aquaman. Ó, Fran, vai ficar top das galáxias. Depois ele vai ficar 30 dias arrancando escama, uma por uma. Gente, deixa acabar a live, valeu, porque eu vou lá na Bia, my American friend. Bia, I'm arrived there in a few minutes. Estou chegando lá em alguns meses para comer um dog com os meus sobrinhos e tomar um bom suco. Valeu! Durante a semana daqui, já tá anunciado, é oficial, o Tutoia Geek Fest, tá anunciado, está inaugurado, e tô feliz de estar aqui anunciando do lado da minha família, da minha mãe, do meu sobrinho, do meu irmão, do Bilo, que é o nosso cachorrinho aqui, um pequeno cachorrinho, que é um pequeno, pequeno do cachorrinho mais lindo do mundo, que é um pitbull, mas é manso. voltamos na próxima live. Não esqueça de compartilhar, não esqueça de seguir-nos no Instagram, e agora vocês têm mais um Instagram, viu? Pra quem reclama que eu tenho um monte de Instagram, então não esquecendo, ó, o meu Instagram pessoal, Eduardo Falco 77, da Falcom Partner Contabilidade, Falcom Partner, do meu projeto social, Palestra Abrindo Caminhos, que é pra jovens, do meu outro projeto social, é arroba diário de um acidentado, eu vou botar tudo aqui, tem qual mais? Eduardo Falco 77, Falcom Partner, Diário de um Acidentado, Palestra Abrindo Caminhos, tem da minha coleção pessoal do Batman, que é meus, Batmans, Underline do Falcon, e agora tem o Tutoria GeekFest, nossa, seis contas de Instagram, pra controlar! Jesus! Por isso que eu não tenho tempo pra fazer nada, fui! Tá, tchau! 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 Tchau!